Música Procuro há muito tempo um motivo pra dizer Que não te suporto nem me importo se te perder Mas a cada dia que passa Mas ainda eu acho graça Quando tento te esquecer não consigo porque Não tem jeito eu só dar mal por você Não tem jeito eu só dar mal por você Não tem jeito eu só dar mal por você Não tem jeito eu só dar mal por você Penso até no modo de fazer você brindar Pois talvez assim possa tudo terminar Quando chega a hora do adeus Não resisto mais aos vários teus Eu desisto no meu braço a torcer Porque não tem jeito eu só dar mal por você Não tem jeito eu só dar mal por você Não tem jeito eu só dar mal por você Não tem jeito eu só dar mal por você Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho